O fracão do Brasil, Brasil Essa música aqui é registrada, meu irmão Pra sempre te ligar uma pancada, irmão Essa pedra Exclusiva, exclusiva Essa pedra da rapaz Exclusiva Vai, vai, vai Exclusiva Exclusiva Essa pedra da rapaz É a cara da rapaz Exclusiva É uma costeira Exclusiva 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 I'm so sorry 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 Me Whoo She actually sexy Então boom Segura lestini Escloria Lestini Cleto Para Slido Lestini Lestini Provido Lestini A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL